Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Gálatas 3, 23 diz que antes que a fé viesse, não havia chegado. Havia passado milhares de anos, Moisés, Davi, profetas, que eles por fé conquistaram reinos, por fé fizeram maravilhas. Por fé, Moisés tocou a água e abriu o mar vermelho, mas logo o apóstolo Paulo, somente o apóstolo Paulo. Os onze apóstolos não entendiam isto. Só o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ele especifica em sua carta aos irmãos da Galáxia, diz antes que viesse a fé. Então nos perguntamos, mas se vem aí falando de que por fé Davi, por fé Sansão, por fé... Mas essa era uma fé prática, como já dissemos, uma fé de fazer milagres. Mas essa fé era a fé prática, a fé de fazer milagres, a fé que Pedro teve para caminhar por cima da água. E então, Paulo agora aparece dizendo, antes que viesse a fé, a fé não havia chegado, porque Paulo estava estabelecendo uma fé definida, uma fé doutrinal. A fé do evangelho, a fé que fala do teu espírito, a fé que serve para que tu sirvas a Deus com a mente. Romanos 7, 25, diz que agora, depois da cruz, porque toda a ciência disso está antes da cruz e depois da cruz. E então, depois da cruz, Paulo diz, agora não é com o corpo, agora é com a mente. Veja que antes era o corpo, postura religiosa, cerimônias, abstinências, lavamentos, óleos, unções. Mas logo então, quando o Cristo ressuscita, agora o corpo não cumpre nenhum papel. Por isso Paulo diz, olha, nem carne nem sangue herdam o reino dos céus. Portanto, o corpo agora cumpre outro papel, então, como agora serviríamos a Deus em espírito, com a mente, para a mente, então, veio uma fé estabelecida em um conhecimento, a fé doutrinal. E por isso, se você quer comparar a diferença, eu vou te mostrar rapidinho, veja o que aconteceu com Pedro, o livro dos Atos. Leia comigo em Atos, capítulo 5, verso 12. E pela mão dos apóstolos, se faziam muitos sinais e prodígios no povo. E estavam todos unânimes no pórtico de Salomão. O que faziam através da mão dos apóstolos? Prodígios e sinais. Agora, esses mesmos apóstolos, que faziam prodígios e sinais, eles não tinham a fé doutrina. O que eles tinham era a fé de fazer milagres e maravilhas entre o povo. E impunham as mãos, porque eles viram Jesus de Nazaré impondo mãos. Imagino que Pedro ia e impunha mãos. Por isso, você vê muitos evangelistas hoje pela televisão que se encantam impor as mãos. Até que Paulo aparece e diz, impor as mãos é um rudimento. Agora não é impondo mãos, agora é educando e tu mesmo te sanas. Por isso aqui, você nunca vai me ver, vem à frente para eu te impor as mãos. Agora você vai a uma igreja evangélica, milhares de igrejas evangélicas, por aí que você vai o domingo. E o pastor diz, passe à frente que vamos orar por você imediatamente. Vêm os diáconos, um grupo de pessoas e começam a ir buscando que você sinta algo. Mas é que isso já não é por sentir, agora isso é por conhecimento. É como uma senhora diz para um amigo meu, olha, na igreja de vocês não oram? Na igreja de vocês não visitam os enfermos nos hospitais? E então, o amigo que eu estou falando disse a ela, bem, olha, é que o apóstolo nos educa de uma forma. Que quando a nós vem uma enfermidade, nós mesmos ativamos o pacto e nós nos curamos a nós mesmos. Então eu disse ao meu amigo que, houve uma vez uma irmã aqui que teve uma queimadura de terceiro grau no corpo. Então, eu cheguei a saber somente, pô, eu estava viajando, imagina, eu soube dez dias depois da queimadura. E então, nesses dez dias, a igreja que ela ia antes, um dia o pastor estava ali pelo hospital fazendo visita e a viu. Ei, como está? Como vai? Então ela usou o pacto aqui, passando uma leve tribulação momentânea. E então diz, e José Luiz? Porque ele me chama José Luiz, para não me chamar de apóstolo nem nada, ele disse, José Luiz, já veio te ver? E ela ficou calada e disse, por que me perguntar isso? Porque ele não vem ver você, não virá ver você. Ele não se importa contigo. Então ela disse a ele, pois veja, você veio me ver, mas você não me dá nada. O que você dá é pena, né, de mim, ora, mas sem... No entanto, José Luiz está comigo aqui todo dia, porque ele me deu uma educação, onde eu... E disse, está vendo todos esses enfermos aqui queimados? Era um departamento do hospital onde põe as pessoas que se queimam e todos se queixando e maldizendo. Eu estou aqui tranquila, levando tudo cativo, não tive dor, logo, logo isso vai embora e eu tenho alta, terei alta amanhã. Essa é a diferença entre você ir a uma igreja onde se educa tua posição e não que lidem somente com tuas emoções. Porque então vais estar dependendo sempre do homem. Mas se tu és educado e sabes que o que tu tens é o mesmo que eu tenho, porque Deus não dá seu espírito por medida, então qual é a ideia que eu ore por ti? Ora tu. Se tu tens um prato de comida e eu tenho outro, por que você quer comer do meu? Come do teu e deixa o meu. Pois se tu tens o mesmo espírito que eu tenho, não é o mesmo? Deus não faz excepção de pessoas, ele não dá seu espírito por medida. Ou seja, o que tu tens eu tenho, então não me peças oração, eu não vou orar por ti, ora tu por ti. Você não acha? Isso é mais prático. Por isso você vê esses chatos cristãos na rádio em Miami, Pai, tu ora por mim, Pai, tu ora por mim. E então, passa o programa de meia hora, então, tornam a ligar, porque eles acham que pelas quantidades é que Deus vai operar. E ligam também. Olha, que eu liguei o programa anterior e eu estou chamando agora para que você me ponha na lista, que vocês ponham aí na... Sim, um livro, uma canasta. Olha, eu não estou certo disso e tal. E se eles fazem isso, eles vão para casa e não sei. Porque isso são joguinhos religiosos. Então aqui diz que, pela mão dos apóstolos, se fazia o quê? Agora, esses apóstolos, por não terem a fé doutrinal, no entanto, veja Gálatas 2, como fala dos apóstolos, especialmente do chefe deles, Pedro. Veja o que diz Gálatas 2. Estamos falando aqui com evidências. Estamos falando anos depois que Pedro já havia feito milhares de milagres, que tinha fama por toda Jerusalém, que é conhecido, um espetáculo para aquele mundo, para aquele tipo de gente. Pedro já era bem conhecido. No entanto, quando Paulo pega... Veja como diz o verso 11. Ou quando Paulo pega Pedro na Galáxia, o que diz? Estamos todos com Bíblia. Então vem aqui sem a espada. Isso aqui é um campo de batalha. Diz, mas quando Pedro veio à Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Pois antes que viessem alguns, de parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que vieram, se retraísse e apartava, porque tinha, diga, medo. Não era meio, era medo. Tinha o quê, Pedro? E de que ele valeu aquele montão de milagres que ele fez? Parece até esses evangelistas hoje em dia, que você os vê na televisão. Uau, quanto poder! Olha, e logo, 15, 16 anos mais tarde, que já estava suposto a ser um homem maduro, olha aí, medo, com hipocrisia, Paulo disse, olha Pedro, tu, tu és um menino na fé, tu estás de condenar, não quero te condenar ainda, mas você atua como uma pessoa que não é crente. Você, hein, que queria ser como Pedro, tu que falavas tanto, oh, quando Pedro caminhou por cima da água, e daí? Caminhou por cima da água e afundou. Pedro foi um hipócrita. Por quê? Oh, porque ele fazia milagres, irmão, não fale assim de Pedro, ele fazia milagres. Sim, ele tinha o primeiro aspecto da fé, tinha a fé prática, mas a ideia não é essa, a ideia é que tu tenhas a fé que se baseia em tua posição no evangelho. Você sabe onde está essa fé? Em Romanos 5, vamos ver. Bem, verso 1, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, por quê? Você acha que esta fé que justifica é a fé que Pedro usava para curar enfermos? Diga, a fé tem duas manifestações, uma para milagres e outra que me justifica. Diz, justificados, pois, pela fé, temos paz, olha, para relu, para com Deus. Diz e diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e há um também, veja o que a fé doutrinal faz. Por quem também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Você sabe por que Pedro nem os apóstolos puderam conhecer a graça de Deus? Porque eles não tinham a fé doutrinal. Porque a fé doutrinal, quem ensinava, exclusivamente era o apóstolo Paulo. E eles não se davam bem com Paulo. Portanto, quando Paulo falava e expunha todo o conhecimento, lá Pedro estava atribulado com João, com ciúme, eu estou falando Bíblia, tudo que eu digo eu aprovo. Ou seja, eles tornaram a vida de Paulo impossível. Portanto, não creram em Paulo. Ao não crer em Paulo, pois, não podiam estar firmes. Diz, por quem também temos, não só que tu já estás justificado com Deus, e a paz já está feita, não. Senão que, também, tens entrada a outro aspecto da fé, que é firmeza. Onde vêm as tormentas da tua vida e... Bom, veja, mais adiante, veja os tipos de tormenta que podem vir. Verso 13 que diz, e não somente isto, ou seja, não só que estamos firmes, ouça isso. Senão que, também nos gloriamos nas tribulações. Hello! Olha, irmão, eu estou atribulado, rapaz, mas estou me gloriando, estou... Como? Você não disse que está atribulado? Sim, é porque a mim, como eu sou um justificado, e sei usar a fé doutrinal, a mim, a tribulação, não faz o que faz a ti. Ah, então tu és especial. Eu tenho que ser especial, porque... Porque se tu está gritando e fugindo de... Não, não, isso é o diabo, isso é o diabo, olha aqui o diabo. Então, esse outro aqui está dizendo, que diabo, rapaz, isso me produz a glória. Isso, somente Paulo entende. Uma pessoa atribulada diz, e não somente isso. Não é só que estou firme, senão que as provas e tribulações, vejam o que me fazem, diz, e nos gloriamos, perdão. E não só isso, senão que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo, e isso tem que se saber, se não souber, rapaz, tem que buscar oração. Chamar o pastor e dizer, pastor, ore por mim, que eu estou atribulada. Estou atribulado. Aqui, não perca tempo em ligar para cá, porque se eu sei que tu estás atribulado, eu vou dizer, ri, glória a Deus, está crescendo. A mim me vêm tribulações. A mim vêm tribulações. Eu choro, a mim saem lágrimas de mim, me sucedem coisas. Mas o que eu vou fazer? Vou trazê-las para cá, para o púlpito. É, hoje eu não posso dar o calqueio. Ah, apóstolo, o que foi que te aconteceu? É que eu estou atribulado. Estou muito atribulado, não posso pregar atribulado assim. Imagina aí, e se tu moras comigo, vamos supor que tu estejas sempre comigo, então me vês atribulado, me vês chorando, me vês passando por uma situação, ou algum mal-entendido, familiar, isso, aquilo, todas as situações que nos chegam. Então, de repente, você me vê aqui, olha aí, mas esse aí agora mesmo estava ali, isso aqui é uma hipocrisia, então? Não, é que eu tenho o direito a me gloriar também e não me deixar levar por essa carne, tenho que levá-la cativa, tenho que dizer o que há. ou se eu sei que tu estás passando por uma prova e chorei contigo, e então de repente, aqui me vês contente, desfrutando desse manjar, como nesta noite, você diz, caramba, o apóstolo não tem sentimento, viu? Sabendo a prova que eu estou passando, olha como está contente, tão tranquilo, e o que é que tu queres que eu faça? Que me submeta a mentira temporária tua? Ou a minha? Ou a de quem seja? Tu tens que levar cativo e do limão, fazer uma limonada. Você não acha? Então, aí diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem o quê? Paciência. E você que diz, apóstolo, ore por mim, para que Deus me dê paciência. Ah, bom, tem que orar para que te venham tribulações. Digo, se a tribulação é o que produz a paciência, pois gloria-te em todas essas coisas que estão te acontecendo. É? Ou você acha que tem, você quer que tenha um perno de você? Ou quer se colocar a lutar para ver quem é que sofre mais? Possivelmente, tu és um dos que mais tem paciência aqui, se tem sido muito atribulado. A paciência é um fruto tremendo. A paciência, o que ela faz, é que quando surge uma situação, você se acalma e diz, espera aí, não vou falar rápido, nem vou responder agora, vou segurar aqui, porque isto pode trazer glória. E se me queixar antes do tempo, depois, vou ficar mal. Produz paciência. E a paciência, prova. E a prova, esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossas mentes, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quer dizer, preste atenção, se tu não entendes, se tu não entendes as duas manifestações da palavra fé, então, tu jamais estarás em firmeza. Olha, eu estive nesse sistema, eu fui pentecostal, fui batista, e eu olhava, e essa gente não cresce, incluindo a mim, que estava ali. Eu já me perguntava, e dizia, olha, estou aqui há muitos anos, e... Não, não, e você também? Nada, né? Então, tudo é, vem à frente, vamos orar, e repreende. Te repreendo, diabo, repreendo, toda tentação, repreendo isso, repreendo aquilo, e então, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, pastor, ajuda-me. Então, é, é uma situação, onde, tu não cresces, sabe por quê? Porque, para que tu cresces, necessitas firmeza, e para ter firmeza, tens que entender a fé doutrinal, que é, a que te dá entrada a esta graça. e como isso funciona? Pois, olha, isso funciona, de uma forma, porque é uma ciência, digo, ciência, Paulo disse, esta é a verdadeira ciência, Paulo disse, esta é a verdadeira ciência, por exemplo, se o evangelho diz, que com uma só oferta, ele fez teu espírito perfeito, para sempre, quer dizer que tu és igualzinho a Jesus Cristo. E em carne, você diz, eu igual a Jesus? Não, eu sou um pobre miserável, desnudo, desventurado, mas eu, ser igual a Jesus Cristo? Bom, foi isso que ele disse, que com uma só oferta, ele, a teu espírito, não a tua carne, tua carne é o veículo, que passa tribulações, situações, para aperfeiçoar o que está dentro, para que o de dentro, domine o de fora. Mas isso é uma ciência, que quando você come, essa pílula, de que eu estou perfeito, não vejo, não sinto, mas ele diz, que com uma só oferta, quando morreu, e ressuscitou, me aperfeiçoou para sempre. Eu creio, confesso, e de agora em diante, eu faço isso. Quando tu fazes isso, isso tem uns efeitos, em tua mente. Naturalmente, esses efeitos, trazem muitas manifestações, porque, se tu estás perfeito, para sempre, quer dizer, que tu estás salvo, para sempre. Então, ao sentir, que já estás salvo, para sempre, te sentes mais livre. Ao sentir-te livre, então, pega mais leve. Ao pegar mais leve, entras na liberdade gloriosa, dos filhos de Deus. Ao entrar em liberdade, a liberdade, tem um custo, um preço muito grande, e é, saber se conduzir, dentro do terreno, da liberdade. E para isso, tu necessitas paciência, porque, os irmãos novos, que chegam, entram nessa liberdade, e de repente, você os vê, muito libertinos. Olha, você sabe que fulano, eu vi ele fazendo isso, assado, você viu, tem os olhos, para ver? Sim, eu vi. E o que vai fazer? Vou criticar. Ah, te meteste com o anjo dele, que o anjo dele, está dando um treinamento a ele. Ele está treinando. Ele, está sendo formado, dentro de uma liberdade, bem grande. Agora, essa fé, que o apóstolo Paulo fala, não é qualquer fé. Isso é uma fé, que confirma a igreja. Sem essa fé, não se tem direito a chamar de igreja. Veja o que diz, Romanos 16, 25. E ao que pode, confirmar-lhes, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo. A pregação de quem? E quando é que você viu Jesus Cristo pregando? Ele nunca pregou. Ele falou por parábolas, quando estava vivo. Mas ele pregou ao apóstolo Paulo, no paraíso. E a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério, que se manteve oculto, essa fé, doutrina, estava oculta. Durante anos, diz, desde tempos eternos, mas que foi manifestado agora, na vivência dele, dois mil anos atrás, depois da cruz, diz que foi manifestado agora, em meu tempo. Paulo está falando aí, né? E que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as pessoas para que obedeçam a quê? A que fé? A fé doutrinal. A fé da revelação. Não está falando aqui, dessa fé de estar fazendo milagrinhos. Por isso, é que esse povo está enganado. Você vê essas campanhas, desses evangelistas que assopram? Você já viu isso? Bom, agora há muitos assoprando, porque o vento de doutrina, são ventos de doutrina. São ventos doutrinais. Antes era o vento da língua. Isso é um vento. Então, aquele que não falasse assim, estava... Então, agora é, bom, o riso, esse riso louco aí. E então, também o vento. Então, as pessoas Olha, esse tipo de ensino aqui Isso aqui é um ministério sofrido Um ministério que sofre nesse aspecto Cumprindo o que faltou a Jesus Cristo Sofrer por sua igreja Porque isso aqui era para estar cheio, repleto Para que as pessoas estivessem fazendo fila para entrar aqui Mas, como aqui formamos a mente As pessoas não querem ser formadas O que estão procurando é o pulinho, o milagrezinho Essa coisinha, não é verdade? Então, você vê essas campanhas de Ben e Him Cheias, repletas E então, as pessoas buscando Você com os olhos abertos, você vê Buscando milagres e buscando o que se sente Ui, os pelos arrepiaram, olha E a mente? Não, não, os pelinhos Mas e a mente? Não, a mente está adormecida Então, se baseia em milagres E essa gente, escute isso Essa gente aí, vai a essas campanhas Então, no ano próximo Aquele mesmo que caiu e se arrebentou Que ele disse que está curado Volta outra vez E volta e volta e volta Bom Tiveram estudos, investigações Sobre essa gente que ele disse que está curada Outro dia vi um documentário É um abuso Abusando das pessoas E não que eu não creia em milagres Claro, eu sou um milagre Eu recebo ainda milagres Aqui acontecem milagres E mais, que tu estejas aqui sentado É um milagre Isso sim que é um milagre Então, essa fé Te faz entrar A graça Te dá firmeza Te confirma E te faz outra coisa a mais Efésios capítulo 1 Verso 13 Um E com isso terminamos Diz Nele também vós Tendo falado em outras línguas Tendo Você tem ouvido, abençoado? Você sabe que os que ouvem São ovelhas? Ele disse Minhas ovelhas Ouvem minha voz Mas Tem que ter Não somente orelhas Ouvidos Tendo ouvido E entendido, não? Crido Diz Tendo ouvido A palavra da verdade O evangelho De vossa salvação E tendo o que? Já ouviste E agora Vais crer Olha Quantos aqui são crentes? Olha Se tu cresces Não somente Que escute E ouças Senão que creias Isso é assim Eu recebo Vou confessar De forma audível Diz E tendo crido nele Fostes Selados Com o Espírito Santo Da promessa Sabe o que os pentecostais Ensinam? Que a promessa do Espírito Santo É quando falas em línguas Mas aqui diz Que é Tendo ouvido e crido Fostes selado Com a promessa do Espírito Santo Olha Isso não é qualquer coisa Sabe lá o que está selado? Selo de autenticidade Esse homem É um filho de Deus Em autoridade Porque Creu Ao Evangelho Isso é tremendo Então A fé doutrinal É a que faz esse trabalho Mas Tem que dividi-la Está aí a fé prática Está a fé doutrina Porque se não dividi-la Não entenderás bem Por isso é que o sistema Não nos compreende Porque eles pensam que fé É uma coisa só Eles Vêm a palavra F E O caminho é por aqui E se jogam por aí E Põem emoção Em tudo aquilo Que Diz fé Então veja Da mesma forma Que há duas manifestações Da fé Há dois evangelhos Para cada uma Dessas Formas de fé Para a fé prática Está o evangelho Da circuncisão Para a fé doutrina Está outro evangelho O da incircuncisão Então o que acontece Quando tu estás na doutrina O evangelho Que tu colocas aqui Olha É O da incircuncisão Mas quando tu falas Com o irmão Que tem o outro evangelho Ele não te entende Como é que vai te entender Se são dois polos opostos E você trata de explicar Olha Abençoado Não, 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 não Não, não Esse negócio de abençoado Ei Se cumpre O que Salomão disse O homem É o que ele Pensa em seu coração Dependendo Daquilo que tu Tenhas aqui Vê Porque Conforme o que Tiveres aqui É que tu olhas E se não tens A verdade aqui Não verás Perdoa-me Deus passa Pelo teu lado Rapaz E Vai embora Ou seja Passou E não verás Adeus Postos em pé Diga comigo Eu entrei A esta graça E nesta graça Neste pavilhão Neste reino Neste reino Aí não há diabo Não há pecado Não há condenação Não há perdição O que aí é Vida eterna E firmeza Abençoados Com todas as bênçãos Abençoados com todas as bênçãos Abençoados com todas as bênçãos Abençoados com todas as bênçãos